Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora aqui, as capas não tão certas essas capas aqui. A gente vai retificar e em seguidinha a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando no primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora aqui, as capas não tão certas...